Música Noites em claro e o aló, noites em claro, direto, noites e noites Ah, não dá não, mano, DJ na cidade, toma, filho Noites em claro e o aló Tapa da 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 tapa na bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela Hoje virou rave aqui no baile de favela Tapa da 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 tapa na bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela Hoje virou rave aqui no baile de favela Hoje virou rave aqui no baile de favela Tô muito louco no bailão mas só não pode esplanar Pra todo canto que eu olho tem mulher pra lá e pra cá Acende o roche, de copão na mão Enquanto a danada descendo com o pacotão Acende o roche, de copão na mão Enquanto a danada descendo com o pacotão Noites em claro e o lolol, noites em claro e o lolol, direto noites e noites Ah não dá não Ham, DJ na shotá Chocva2... Noites em claro e o lolol... Tapa da 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 tapa na bunda dela, bunda dela, bunda dela, bunda dela... Hoje virou rave aqui no baile de favela Tô muito louco no bailão mas só não pode esplanar Pra todo canto que eu olho tem mulher pra lá e pra cá Acende o roche, de copão na mão Enquanto a danada descendo com o pacotão Acende o roche, de copão na mão Enquanto a danada descendo com o pacotão Noites em claro e o loló, noites em claro, direto, noite de noite Noites em claro e o loló Noites em claro e o loló, direto, noite de noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí